E é com prazer que também registramos a presença ilustre de um dos mais renomados e conceituados engenheiros civis do nosso estado, doutor Marcelino Antunes. Presente nesta noite na Casa da Engenharia, que como todos acompanham conosco, é uma realização, um sonho acalentado por muitos e realizado nesta noite. Essa casa que abriga a todos, os profissionais da área, a toda a sociedade, e que vai poder proporcionar a todos mais atividades, mais modernidade, mais informação, muito mais agilidade em tudo o que precisam da engenharia, do CREA, que está tão presente na vida de todos, em todos os sentidos, não é Marcelino? Não, realmente, isso aqui é uma vitória nossa, uma conquista de todos os que realmente fazem parte da associação, que fazem parte do CREA, que contribuem, como o presidente comentou. É um retorno do investimento que todos os engenheiros, os arquitetos, os agrônomos, os tecnólogos fazem, pra que essa arrecadação que foi feita ao longo de muitos anos, ela hoje pudesse converter nesse prédio que realmente ficou sensacional. A gestão do Zé, que é uma figura maravilhosa, o Ferrara, que participou muito também ativamente, é gratificante, uma coisa muito bacana e realmente muito moderna. A parte de tecnologia desenvolvida no CREA hoje é de ponta, é muito legal. E nada como contar com um espaço como esse. Marcelino, você sabe que certa vez, quando o Joca era diretor da associação aqui em Bragança, ainda estive lá, aquela pequena casa, estava acanhada ali na Felipe Siqueira, Porém, Joca, mas como é que pode a associação dos engenheiros, tão imóvel, tão pequenininho assim? Não, nós vamos ter um de verdade. E nessa noite, é com muito prazer que nós estamos aqui presentes, registrando, podendo levar a você amiga, a você amigo, um pouco do sucesso dessa classe. Tão importante. O CREA, como disse a Paul, faz parte da tua vida, em todos os sentidos. A engenharia das suas realizações, o sonho da sua casa própria, o sonho de tudo que você pode ter, está presente a engenharia. E aqui, Marcelino, o nosso abraço fraterno, nossos parabéns, nossas congratulações pela sua presença nessa noite, tão importante para a classe que você representa. Bom, a gente que agradece, agradece a presença de todos. Realmente, o Joca iniciou um trabalho lá atrás. José Eduardo, hoje, tem o fruto disso, mas é a reunião de todos. É a reunião de todos os engenheiros, todos os arquitetos, todos que se dedicaram e que se empenharam. E agradecemos a você também, que coloca essa matéria e coloca isso em evidência para a sociedade de Bragantina, que, como disse o nosso presidente, ela vai servir não só para os engenheiros, mas vai servir para a prefeitura, se ela precisar de um espaço, vai servir a Câmara Municipal, se ela precisar do nosso espaço. Enfim, ela é aberta também à sociedade civil organizada. Faça desta também a sua casa, a Casa da Engenharia, entregue nesta noite pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos de Bragança Paulista e região. Engenheiro Marcelino Antunes, presente na Grande Noite. Obrigado pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos de Bragança Paulista e região. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto